Recusa por vergonha que não sabes amar Tu que para ti mesmo és tão pouco prudente Concede, se puderes, que és por muitos amado Porém, que a ninguém amas é por todos sabido Pois tu, de um ódio tal, te encontras possuído Que mesmo contra ti não ousas conspirar E arriscas arruinar esse teto tão belo E havias em desvelo dele melhor cuidar Ah, muda o teu pensar que eu mudo o meu Há de ódio ter lar mais belo que o amor Torna-te em outro eu Falo por meu amor Posso, ó belo, viver quer nos teus Quer em ti Tchau, tchau Tchau, tchau